Música Salve, salve molequeada, tudo bom com vocês? Felipe Calão aqui, finalmente chegou, não tô nem acreditando Chegou aqui na minha cidade a box Duelistas Lendários, né? Herói Mágico, o dono da loja mandou pra mim que Sete horas da noite, acho que era, agora pouquinho Que chegou a box, cara, eu atravessei a cidade em 15 minutos Falei, não, mano, eu quero isso pra mim Olha que caixa linda, cara A gente vai abrir aqui no canal hoje, então Beleza, vamos torcer Eu tô aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês Um deck de mago negro que eu tô Opa, um deck de mago negro que eu tô montando aqui aos pouquinhos Já faz um tempo que eu tô montando, beleza? Aí, vou trazer pra vocês em breve Se a gente, dependendo do que a gente tirar na box, né? Então, opa, tem um Um Slifer, um Raio, um Obelisco aqui Que tão por acaso Mas, enfim, tô montando o deck de mago negro Aí, não só Magician Souls Lógico, a gente quer Magician Souls É a carta principal que a gente tá buscando A custa acho que 460 reais agora Mas, todo o resto também é útil pra gente Então, tudo de mago negro que a gente tirar vai ser bem legal Então, bora pro vídeo, galera Finalmente Cara, a caixa ainda tá linda Sem o plástico Olha, muito bonita As artes do mago negro Da maga negra Tá muito boa Gostei de verdade Vamos torcer pra gente tirar alguma coisa legal E já vai deixando seu like aí Se inscrevendo no canal Compartilhando o vídeo com seus amigos Beleza? Cara, olha isso Nossa, eu não tô acreditando Cara, que caixa linda Bom, vamos lá São 36 boosters, tá? Ela é mais boosters do que nas normais ainda Tá? As normais vem 24 Acho que Essa daqui, ela vem 12 boosters a mais Então, vamos torcer pra gente tirar umas coisas boas, beleza? Eu acho que são 5 ultras no total 5 estampas por pacote 36 por caixa Uma estampa rara em cada pacote Eles só garantem que vem rara Então, pode vir mais ultra ou menos ultra, eu acho Mas, vamos lá Galera, não sei se eu vou abrir Nossa senhora, que lindo Dá até um orgulho de vez Olha isso É muito booster Caramba Bom, eu não sei se eu vou abrir tudo de uma vez Talvez eu separe em dois vídeos pra não ficar muito grande Muito cansativo de assistir Beleza? Mas, é isso Vamos lá Primeiro booster Caramba, eu já tô até suando aqui Cara, que isso Essa box é maravilhosa Vamos lá Primeiro booster Onomatopar Mago harmônico Dos pêndulos Dragão da chama cósmica Segredos da magia negra Essa carta aqui, ela é ótima já Depois, eu vou deixar focada aí pra vocês Vocês vão lendo Ela faz fusão e ela é buscável, né? É muito boa Essa aqui já é 30 reais É uma das cartas que eu tava querendo Pro deck Nossa, essa carta é muito boa Você descarta, ela entra pro special E busca um mago negro Você descarta uma carta, né? Ela entra pro special E busca um mago negro Você pode tributar ela no campo E dar 2 mil pra um monstro mago Se eu não me engano É um efeito rápido dela Então, deixa eu separar aqui Já tiramos uma Esse primeiro booster já se pagou já Vamos ver se a gente continua com essa sorte Beleza? Vamos lá Depois eu deixo o preço total pra vocês Das cartas Aqui a gente tirar, né? Bastão do mago Que bonitinha, cara Olha essa arte da pequena maga Muito boa Guerreiro Doppel Ou Doppel Sei lá Sincron Gatilho Rápido Camaratista Super Exildo Eu tava querendo essa carta também Pra usar no deck de combo Você envia 3 cartas Da sua mão pro cemitério E compra esse mesmo número de cartas Até 3 cartas, né? Você pode enviar Cara, é muito interessante essa carta Eu vi ela usando já em alguns decks Então, sei lá Achei bem interessante Meu, eu tô gostando demais disso aqui Já tiramos 2 cartas, legal Vamos lá Terceiro booster Galera, já vai se inscrevendo aí Deixe seu like Beleza? Deixe seu comentário Agradecer a todo mundo aí Que tá se inscrevendo Já faz um tempo assim Que tá aumentando bem rápido o canal Já tá tendo bastante visualização Então eu fico muito feliz E espero que continue crescendo Arranha-Céu Rei Supremo Zearch Essa carta não tá banida? Não sei Eu achei que ela tava banida Golfinho A Com anel espacial Mais um bastão do mago Onomatopreferência Essa aqui eu não sei Eu não conheço Não sei o que faz direito Mas eu vou deixar aí pra vocês Vocês vão lendo, beleza? Vou continuar aqui Vou separar as raras E as super raras E as outras raras E tudo mais Quarto Booster Galera, galera Que isso, hein? Uma de sensores podia vir Camaradista Feiticeiro Pêndulo Regular Mais um Arranha-Céu Jato Sincron E E Navegação do Mago Pô Muito boa essa carta Mais uma rara Vou continuar aqui Quinto Booster Foco, Força e Fé Pra nós Vamos lá Opa Golpe da Chama Espiral Mago Observador do Tempo Dimensão Pêndulo Carta nova de Pêndulo Olha A rara é a quarta Então Provavelmente Temos uma ultra Na quinta Dododô Anão Gogogluva Meu Deus Olha o nome dessa carta E agora? E agora? Nils É super O herói do elemento Muito boa essa carta também Tem um precinho já maior E a carta é bem usada Em Hero, né? É bem bonita também, ó Então Nossa segunda super já Vamos continuar aqui Nenhuma ultra por enquanto, hein? Sexto Booster Círculo Mágico Negro Número F0 Futuro Utópico Essa carta parece ser bem interessante Eu vou deixar focado Vocês leem depois Eu vi bastante gente falando dela já Mas eu não vi o que ela faz Mas eu ouvi falarem que é muito bom essa carta Então Fica aí Onomatopar Mais uma vez a rara tá na frente Então provavelmente temos uma super rara Ou ultra na final E essa aqui é a boa lá do ritual Que é buscável E agora Meu Deus Meu Deus a fusão Meu Deus a fusão Ah Sunrise É a ultra rara Meu Deus Essa carta aqui Ela tava muito cara Quando ela lançou Aí ela foi caindo de preço Então nossa primeira ultra É o Sunrise É Tá uns 30 reais agora também Mas legal que a gente já tirou Nossa primeira ultra Vou separar a ultra aqui Então Rara Super rara Aqui E outra rara Aqui Beleza? Vamos lá Meu Deus Continuando Acho que é o sétimo booster Golpe da chama espiral Sincron gatilho rápido Círculo mágico negro Mago harmônico E E Zubabancho Gagagá casaco Cara Os nomes dessas cartas Gagagá são muito feios Pelo amor de Deus Vamos lá Oitava Se eu não me engano Deixa eu contar aqui Dois Quatro Cinco Seis Sete É oitavo Vou ser agora Sincron gatilho rápido Golpe da chama espiral Mago harmônico Sinal de ferro velho Mais uma rara na frente Que que vem? Que que vem? Herói favorito Ixi Essa daqui é uma das ruins É uma das outras piores Deve ser uns 10 reais Acho Que merda hein Que merda hein Vamos lá Vamos lá A gente quer pelo menos A fusão Né Ou A fusão ultra Do Mago Negro Né Ou a Que dá uma draw Ou Óbvio Magistão Souls Então vamos lá Então vamos lá Continuando Gigante Go 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 Um herói vive Essa carta é boa Essa carta é boa Acho que ela Você paga metade dos pontos de vida Ou 4 mil Eu não sei É paga metade dos pontos de vida Invoca um herói Do elemento De nível 4 ou menos Do seu deck Muito bom Mágica de ilusão Mais uma vez A rara na frente Aqui Vamos ver Mais um News O herói do elemento Cara Tá bem boa A box A gente vai abrir Metade agora E Já tirou bastante Coisa boa Vamos continuar Mais um Bastão do Mago Mais uma Pequena Maga Camarotista Feiticeiro Pêndulo Mais uma Navegação do Mago Bem legal E Guerreiro Satélite Mais uma Ultra Das que não são tão caras Essa aqui Acho que também É uns 10 15 reais Mas é É legal Parece que o efeito dela é bom Depois vocês leem também Beleza Continuando aqui Caramba A gente já tirou 3 Ultra em meia box Que isso Vamos continuar Tô com medo Do outro lado Não vi nada Acelerador Sincron Dragão da Chama Cósmica Mago Observador do Tempo Caribolado Cara Olha o que tem aqui Se este card no campo For destruído Enviado para o cemitério Pelo resto desse turno Você não sofre dano Eu acho muito bonitinho Ascaribo Motivação Futura Essa aqui eu não conheço Vamos lá Mais um Faltam 7 Boosters Rei Supremo Z-Arc 7 Boosters Para a metade da box Beleza Ação Sorridente Gigante Gigante Go-Go-Go-Go Feiticeiro Cronógrafo E mais um E mais um daquele Que eu não vou nem tentar Falar o nome Que é muito ruim Beleza Faltam 6 Vamos lá Caramba Será que não vai vir nada Muito caro? Círculo Mágico Negro Dimensão Pêndulo Onomatopar Arranha-Céu E Mago da Ilusão Negra Esse aqui eu tava querendo Ele não tá tão caro Deve ser uns 5 reais Mas eu tava precisando dele Se vier mais dele Eu fico feliz Espero que venha pelo menos Mais um dele Porque Ele vai no deck E ele é muito bom Beleza? Próximo Booster Feiticeiro Cronógrafo Regular Fusão Miraculosa Motivação Futura E Conversor Sucata Não sei se Essa ela é super rara Mas eu não sei se ela é cara Se ela é boa Nunca vi Depois a gente vê junto Beleza? Mais um Booster Meu Deus Tô ficando preocupado já, hein? Demolidor Dododô Mais uma Pequena Maga Negra Mais um número F0 Futuro Utópico Terceira Navegação do Mago E Synchron Satellite Opa Super rara E nossa rara Mais um Booster Faltam 3 Pra metade da box Agora vem muita carta Pelo amor de Deus Supremo Zé Arc Guerreiro Doppel Samurai Gagagá Gigante Go 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 E Meu Deus De novo Falta dois Aqui pra metade Vamos lá Nada muito bom nessa metade, hein? Será que a gente faz um vídeo só? Samurai Gagagá Samurai Gagagá Demolidor Dododô Ação Sorridente Acelerador Syncron E Mais um Mago da Ilusão Negra Esse aqui é o que eu tava querendo Então já tamo feliz Se vier um terceiro lucro Mas se vier só dois Tá ótimo Último Booster Desse lado Meu Deus Precisamos de sorte A coisa tá feia Vamos lá Número F0 Futuro Utópico Dragão da Chama Cósmica Guerreiro Doppel Caribo Alado E Onomato Preferência Ô louco galera Não veio nada Muito Muito caro, hein? Será que a gente abre a outra metade? Da box? Nossa Vamos lá, véi Fazer um vídeo só E abrir isso aqui Então beleza Mais 18 Boosters Meu Deus Sorte pra gente Vamos ver Dois passos para a eternidade Syncron Gatilho Rápido Golfinho Aquanel Espacial Mágica de Ilusão E Outra Onomato Preferência Vou um pouco mais rápido agora Pra não ficar tão comprido o vídeo Beleza? Mais um Booster aqui Gigante Go-Go-Go Feiticeiro Cronógrafo Regular Fusão Miraculosa E Meu Deus A quarta navegação do Mago já Mais um Booster Galera Galera Vai deixando seu like aí Se inscreve no canal Tô fazendo um Um Mega Abertura de pacote Trinta e seis Boosters Pra gente Guerreiro Doppel Então vai deixando seu like aí Se inscreve Ajuda a gente aqui no canal Beleza? Motivação futura aí Alquimista do Magistério Essa daqui eu nunca vi Parece ser de herói Então Digam depois o que vocês acham Beleza? Já é a nossa sexta super rara Vamos continuar Tô preocupado que não veio nada ainda Ação Sorridente Dois Passos para a Eternidade Mágica de Ilusão Arranha Céu Dragão Mago de Olhos Anômagos Dragão Mago? É dragão e mago Beleza Vamos lá Mais um Booster Mago Harmônico Ciclo Mágico Negro Demolidor Dodô Sinal de Ferro Velho E Próxima Geração Acho que é mais uma carta de herói Tem uns heróis aí Então Mais uma super rara A gente quer Mas pelo menos Mais duas ultra rara Pelo amor de Deus Feiticeiro Cronógrafo Regular Fusão Miraculosa Onomato Preferência E Soul Servant Servo da Alma Cara Essa carta aqui No Mago Negro Ela é maravilhosa Nossa Puts Tiramos uma Soul Servant Pelo menos Uma das cards Que a gente queria Beleza Vou ler o efeito dela Pra vocês Coloque um card Da sua mão Do deck Ou cemitério No topo do seu deck Que seja Mago Negro Ou especificamente List Mago Negro Ou Pequena Maga Negra Em seu texto Exceto Servo da Alma Durante sua fase principal Você pode banir Este card Do seu cemitério E comprar cards Igual ao número de monstros Paládio Ou Mago Negro E ou Pequena Maga Com nomes diferentes No campo E nos cemitérios Você só pode usar Este efeito De Servo da Alma Uma vez por turno Cara Essa carta ajuda A dar muita draw E nossa Ela é maravilhosa Pelo amor de Deus Você escolhe o que você vai comprar Ela é muito boa Depois eu deixo o pre-certinho Pra vocês Mas Tá bom Já tiramos uma das outras Que a gente queria Tá ótimo Vamos continuar aqui Ah Tô feliz já Eu tava preocupado Achei que nisso aí Nada bom Dragão da Chama Cósmica Número F0 Futuro Utópico Guerreiro Doppel Caribo Alado E mais um Daquele Dodododo Gigantesco Beleza Vamos lá Continuar aqui Mago Observador do Tempo Samurai Gá 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 Mais um Herói Vive Acelerador Sincron E Mais um Camaratista Surpresildo Nossa Bem feio o nome né Mas a carta é muito boa Legal Vamos lá Nossa tem mais Um monte de booster ainda Caramba Tem mais 3 6 9 10 booster ainda Vamos lá Caramba Essa box é muito legal Vamos lá Mágica de ilusão Regular Caribo Alado Feiticeiro Cronógrafo Já tiramos um monte Desse também Ah tem mais um Dodododo Jesus Não vou tentar Vamos lá Gigante Go-Go-Go Fusão Miraculosa Golpe da Chama Espiral Dimensão Pêndulo E mais um Zubababancho Então Continuando aqui Acho que tem mais 8 boosters Pelo menos mais uma outra hein galera Será que é nesse booster aqui? Golfinho Aqua Anel Espacial Um Herói Vive Jato Sincron Pequena Maganeira E Motivação Futura Bora Número F0 Futuro Utópico Samurai Gagaga Camarantista Feiticeiro Pêndulo Dragão Mago De Olhos Anômalos Oh Ai sim Caramba Combinação dos magos Essa carta aqui também é barata Mas Ela é muito boa E muito útil no deck Então que legal que a gente tirou também Nossa quinta ultra Acho que não veio O coisa Eu não sei se tem chance de vir 6 ultras no mesmo booster Então acho que não vem É Alma dos magos né Vamos lá Mas tem mais 6 boosters ainda Será que tem chance de vir 6 ultras? Acelerador Sincron Demolidor Dododô Fusão Miraculosa Dois Passos para a Eternidade Sinal de Ferro Velho E é isso Próximo booster Jato Sincron Um Herói Vive Golfinho Aqua Neo Espacial Mago Observador do Tempo E Um Terceiro Camaratista Surpresildo Caramba Beleza Vamos lá Tem mais 4 boosters O que será que a gente tira ainda? Queria mais uma daquela maguinha só Onomatopar Dragão da Chama Cósmica Rei Supremo Zearch Caribe Alado E mais uma navegação do mago Dimensão Pêndulo Sincron Gatilho Rápido Pequena Maga Negra Mago Harmônico E um Dragão Mago de Olhos Anômalos Mais 2 boosters Meu Deus Vamos lá Dois Passos para a Eternidade Dois Passos para a Eternidade Ação Sorridente Jato Sincron Aê Mago de Olhos Anômalos O terceiro E sim E Alquimista do Magistério A outra cartinha lá da Super Rara Vamos ver o último booster Meu Deus Camaratista Feiticeiro Pêndulo Um Herói Vive Bastão do Mago Demolidor do Dodô E para encerrar Segredos da Magia Negra A terceira fusão Galera Então é isso Deixa eu dar uma passada rápida Aqui para vocês Vou separar aqui E já mostro tudo junto Para vocês, beleza? Então galera É isso aí A gente tirou 5 Navegações do Mago Tiramos 3 Sinaldo Ferro Velho Das Raras, né? Tiramos 3 Mago da Ilusão Negra Tiramos 3 Zubabancho 4 Dododô Anão 3 Não 4 Dragão Mago De Olhos Anômalos Aí 3 Fusões Segredos da Magia Negra 3 Camaratista Supresildo 4 Onomatopreferência E 4 Motivação Futura Das Super Raras A gente tirou Uma Maguinha 1 Satélite Sincron 1 Conversor Sucata E 2 Nios Próxima Geração E 2 Alquimista Do Magistério E nas Ultras Que é as mais importantes Uma Combinação dos Magos Que é muito boa essa carta Beleza? Vou tentar focar aqui pra vocês Deixa eu ver Aí Combinação do Mago Soul Servant Muito boa essa carta Guerreiro Satélite Herói Favorito E o Amanhecer E o Amanhecer Herói do Elemento Beleza? Então galera Esse é o vídeo de hoje Espero de verdade que vocês tenham gostado Dá bastante trabalho Essa aqui eu comprei Essa box Então dá bastante trabalho Trazer esses vídeos Eu gasto bastante Pra fazer as coisas aqui Pra vocês no canal Então eu peço só que você Recompense Se você gostar do canal Deixando seu like Se inscrevendo no canal Compartilhando Com seus amigos Mandando nos grupos E Me diz se você gostou Beleza? Deixe seu comentário aí Dizendo o que você tirou na box Porque realmente Essa daqui acho que não foi Uma das melhores box Que a gente abriu A gente tirou de mais caro Acho que a Soul Servant O Sunrise E o A combinação dos Magos E a Pequena Maga Da Elusão Aprendiz Que Ela é meio cara também Talvez os Nios E tals Mas é a maioria das cartas caras Tá bom? De raro, cara Deu muita coisa Olha isso Vem muita carta rara É surreal assim O tanto de carta que vem Então Pô, bem legal Tá ligado? A box é bem boa E é aquele negócio Você vai pagar a box Se você tirar Uma Alma dos Magos Que ele custa 460 e tals Então Essa é a melhor carta Aí você tem que focar nela E tem o Liquid Soldier Se eu não me engano Que é 260 e tals Mas é as duas cartas mais caras Se não tirar nenhuma dessas A box não vai ter se pagado Eu acho Então eu realmente acho Que essa daqui não se pagou Mas é uma box boa Fomos bem E semana que vem Se eu não me engano Eu já abro outra Talvez nessa semana ainda E galera Dá uma olhada no canal Dos parceiros aí Que eu vou deixar tudo aqui Na descrição Beleza? Tem o Porão dos Duelistas E eu vou deixar tudo aí Na descrição Então dá uma olhada nos canais Tamo junto É nóis Falou Até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto